Há quatro dias da estreia no Campeonato Gaúcho contra o Juventude, a diretoria colorada segue buscando reforços para compor o elenco de 2022. E uma das peças prometidas por Paulo Braques lá no anúncio de Cacique Medina era um lateral. Na ocasião, ele disse que o Inter buscaria um lateral direito para substituir a altura o Sarávia. O Sarávia, que acabou o empréstimo, voltou para o Porto. Neste momento, nós temos somente o Heitor para iniciar a temporada. E segundo o Portal UOL, o Internacional fechou a contratação de um grande lateral direito para esta temporada. Mas antes de eu contar mais para vocês, falar sobre isso com vocês, eu já te convido. É a primeira vez que você vê o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Todo vídeo novo, toda live nova, vai ser notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão. Também já te peço desde agora, deixa o teu like nesse vídeo. Tu deixando o like, ele mostra para outros colorados e o canal vai crescendo cada vez mais e eu vou criando cada vez mais conteúdos para vocês. Bom, vamos falar então sobre o novo lateral colorado segundo o Portal UOL. O Internacional fechou com Fabrício Bustos, lateral direito, 25 anos de idade, um dos grandes destaques do independente da Argentina. Se tu acompanha o canal, tu já sabe que eu já havia falado o nome dele há um tempo atrás por aqui. Por quê? Porque ele é um desejo já antigo da atual gestão. O Internacional já havia negociado com ele, mas recuou quando ele deu indícios de que iria para o River Plate. Inclusive, a imprensa argentina chegou a dizer que ele já havia conversado com Marcelo Gadiardo para ir para o River, seguir jogando no futebol argentino. Mas a negociação deu errado e o Internacional voltou com tudo em cima de Fabrício Bustos. E segundo o Portal UOL, neste sábado, o Inter fechou o negócio com lateral direito, de 25 anos de idade, com passagens pela seleção argentina, muito talentoso e ao meu ver, e olha que eu gostava do Saravia. Mas ao meu ver, inclusive melhor, mais técnico do que o Saravia. Então o Internacional fechou o negócio com Fabrício Bustos. Inclusive, a própria diretoria do Independiente confirma que o negócio está encaminhado com o Inter. Só que eles não estão muito felizes com isso. Por quê? Porque o Independiente alega que o Inter ainda deve alguns valores por Victor Cuesta. Sim, o Inter ainda deve valores por um zagueiro que chegou aqui em 2017, legado da antiga gestão. E o Independiente queria este valor para negociar o Fabrício Bustos neste momento. Mas o Inter negociou direto com o atleta, negociou com o jogador, acabou encaminhando este negócio. E o Independiente não está lá muito feliz. O Internacional quer a liberação do atleta neste momento. Para já iniciar uma pré-temporada com Medina, conhecer os colegas de elenco, chegar no início da temporada e aí sim, já ter toda a preparação neste início de temporada no Inter. Mas o Independiente não vai facilitar a vida do Internacional. A outra opção é o atleta chegar no dia 1º de julho de 2022. Por quê? Porque ele tem contrato com o Independiente somente até o dia 30 de junho deste ano. A equipe argentina, inclusive, tentou renovar com o atleta, mas o atleta não quer mais ficar por lá. Então sim, temos novo lateral direito. Fabrício Bustos, um dos grandes destaques do Independiente, com passagens pela seleção argentina, está chegando ao Internacional. Agora resta saber se o Inter pagará um valor, conseguirá acertar com o Independiente, tirar este clima ruim que há entre os dois clubes e já trazer agora o lateral, ou se o Inter vai aguardar até o final de junho, até o final do contrato, e o atleta chegar no dia 1º de julho. Para mim, o Internacional deveria pagar um valor, se não for muito alto, para ter o atleta agora, pois uma pré-temporada é essencial, pelo menos na minha opinião. Ainda mais no início de trabalho, como está sendo o de Medina neste momento no Internacional. Também temos que falar rapidamente sobre Yuri Alberto, porque alguns colegas de imprensa dizem que chegou uma proposta oficial do Zenit por 20 milhões de euros por Yuri Alberto. Por este valor, eu já falei minha opinião, embora goste muito do Yuri, acho ele importantíssimo, ache que ele tem um talento enorme, e talento enorme inclusive para ser lapidado, o Inter não tem condições neste momento de recusar uma proposta de 20 milhões de euros. Se realmente tem esta proposta na mesa do Inter hoje, ao meu ver, teremos que vender e contar com Wesley Moraes como centroavante nesta temporada. Mas me diz aqui embaixo nos comentários, eu gosto de trocar essa ideia com cada um de vocês. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.